Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso No pensamento passado de quem revirava o lixo Hoje em dia sangue esfria, congela sem perdão De quem cheirava, roubava, matava, triturava sem compaixão No coração do irmão, salvado infelizmente Quadrada nascente inimigo, na trilha esgotando os pentes Ciente do caminho que é percorrido O que deseja pros outros é o desejo do seu inimigo Perigo o aviso, mas um corpo que perde o sentido da vida Onde o caixão é seu último abrigo Sempre peço a Cristo que não aconteça comigo Que eu não sirva de mira pra não deixar dor pra família Que sempre acredita Veste a camisa, ajoelhada fazendo uma prece Pedindo proteção divina No outro lado, só vejo a tempestade surgindo Nos olhos extra, um lágrimas, um coração se partindo Bate o sino, dia de luto na minha mente O sonho se foi, o que eu queria pro futuro e presente Infelizmente, felicidade é impossível Na vida do pobre, final trágico é o único abrigo Que ouve o hino no peito com a mão direita Quando corre atrás dos seus direitos, ninguém respeita Aí não adianta chorar, quando a função sequestrar Engatilhar, às vezes oito zero atirar Vai entender a profecia, e os mandamentos Quando o playboy pede pano pra polícia no pagamento Eu só lamento, pra quem não entendeu o aviso Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso Eu sou mais um, na trilha sangrenta da vida Tem cuzão que bate no peito, mas não se habilita Ao contrário dos trota que cola com a quadrilha Cemitério, Jardim, São Paulo, Monsenhor, a família Essa é a vida, mais louca do que você pensa Tem verme que tenta colar junto, os fracos não aguentam Só vejo a cena, da vida bandida no verso Do pecador sem amor, buscando a paz no inferno Vai ser eterno, o sofrimento de um homem Vivendo e sendo esquecido, onde a paz morre de fome Muitos consomem, calibre em busca do dinheiro Vi várias mortes, o crime só resulta em terror No arsenal, farinha esquadrada na cinta Várias vadias incentivando os corres e as fitas Nas armadilhas e o caminho escuro traçado A verdade é a trairagem do falso aliado Ficou embaçado, irmão, corda arrebenta Tem verme que tenta colar junto, os fracos não aguentam Eu só lamento, pra quem não entendeu o aviso Vai ter tiro, sangue e ódio quanto for preciso É parceiro, só lembranças Hoje eu sei que o passado é triste Por que? Quem caminhou comigo, hoje eu vi morrer no crime Vixi, embaçado né? Vai saber parceiro, despreparado a morte ataca Não manda aviso, nem deixa ela marcada Mó caminhada, eu descobri ninguém é perfeito Quem leva a alma, faz as lágrimas molhar o gueto No desespero, sonhos e sonhos se vão Pra vida inteira te volvera na ilusão Só me restou saudade, ai irmão, muita tristeza Nossa história tá lembrada, numa foto sobre a mesa Parece ser brincadeira, guerreiro que cê partiu Armaram armadilha, tutão, você nem viu Caiu de braço aberto, traí-lo pelo crime Perdeu a vida, pela inveja do inimigo Eu te mostrei o caminho, e você que está na cena Pra ser mais um, na vida louca da fronteira Tô ligado, várias tretas, o crime não admite falha Seu nome tá no livro, as lágrimas mancharam as páginas Já era um sonho, tudo acaba em final triste No desespero, acorda um homem e vai pro crime Sem caminho, seguimos tudo a trilha do destino Só vejo maldade ao meu pai, livrai seu filho O baal de pensamento já não tem perdão A paz é um sonho, entra o sonho Enquanto os mano eu vi no caixão Em busca da ilusão, num passado sofrido Dificuldade da infância, lembrança de um caminho Onde eu nem via Cristo, em volta só inimigo Mas homicídio, eu bem longe do paraíso Onde o abismo, era o destino e o abrigo Tento escapar do inferno, como a alma perde o brilho Devo no gatilho, avisa a hora da partida Onde uma lágrima indica, despedida na trilha Eu só vi, mais um que foi pra luta De quem tentou a sorte, acabou Morto nas fugas, onde quem só busca A paz antes do sol se for De passagem, nas trevas do caminho, só viu a dor Tristeza do pecador, que nas vistas só trouxe o ódio Empunha a arma em prol do crime Pra trazer a paz de volta, eu já não vejo amor Cada passo tornou-se em guerra Tira os bombas, chora os lágrimas A mãe se desespera na favela Falei do crime, império e põe terror Os inimigos não são escolhidos É do destino, eu tenho rancor, é que nem a flor Crimo cheio em meio ao jardim Do anjo Gabriel, da traição no fim E eu vi por aí, o ódio anda concentrado O rolê pedebroso, eu fiz lá no Jardim São Paulo Onde o sangue masfalto só totaliza Um corpo sem vida Quando amanhã no jornal, meu rosto vira notícia Vai trazer alegria, dos meus inimigos Que vão saber que o sonho na trilha se mantém vivo Um caminho onde o vale da sombra me cerca Faz de um segundo meu corpo e do paraíso As trevas onde o poeta Entra através dos tristes destinos Faz da vingança cruel o meu pior inimigo Aí irmão, sonhos se foram pelo crime Onde vários seguiram o caminho triste É ladrão, várias mortes O crime só resulta em erro O meu arsenal e o inimigo vai cair primeiro Aí guerreiro, tô ligado em que é perfeito Mano, me leva a alma Faz atraso e faz molhar o fio Mano, me leva a alma Legenda Adriana Zanotto